Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar sobre um produto bem especial, que são armações de três peças, ou armações flutuantes. São essas armações que teoricamente a lente é parafusada na armação e ela não tem nenhuma armação. Qual que é a vantagem desse tipo de produto? As armações três peças ou flutuantes, elas são muito leves e ficam praticamente neutras no rosto, aparência zero. Qual que é o grande cuidado que nós temos que ter para montar esse tipo de produto? Um cuidado que nós temos que ter com as armações flutuantes, ou três peças como essa, é que tem que ser feito com um material específico para elas, Trivex, policarbonato ou alto índice que não quebram. Além disso, agregar um antirreflexo para ficar ainda mais transparente. Podem ser feitas elas para multifocal, para longe ou para perto, miopia, hipermetropia ou presbiopia. Ou seja, ela é multifuncional, vale a pena, super leve, super transparente. E nós aqui da Ote Curitiba, temos uma grande coleção de lentes e armações, três peças para você. Eu sou Eduardo Hortolan e estamos em dois endereços em Cascavel, na Rio Grande do Sul, 928, e no Calçadão do Brasil, ao lado da Rachuelo. Valeu, grande abraço.